Bom dia, me perguntaram recentemente no Instagram sobre o que é, pra mim, liberdade de expressão visto que é um tema que muita gente gosta de conversar nos tempos atuais e me parece um tema extremamente imaturo nos debates online eu estou aqui pra dar os meus 10 centavos eu acredito que a minha opinião não será das mais populares no entanto, cada um tem direito a sua ao menos é isso que supostamente dizem ser liberdade de expressão então antes de mais nada, muito bem-vindo a este canal eu sou o Júlio, eu sou psicólogo e aqui nós falamos de comportamento e também sobre um pouco de opiniões e reflexões pessoais devo lembrá-lo que este canal é apoiado pela Morgantes Metais se você busca metais preciosos ou joias pra você comprar pra você ou pra alguém que você ama link na descrição, certo? bom, vamos então enfrentar o elefante na sala, né? vamos falar sobre liberdade de expressão uma das coisas que eu mais percebo no tempo atual é que a maioria dos indivíduos que supostamente defende a liberdade de expressão na verdade está fazendo isso de forma equivocada eu confesso que eu fico levemente irritado quando eu vejo o termo liberdade sendo utilizado de maneira equivocada é muito comum você ver na internet ah não, mas peraí, a liberdade de expressão tem que ter limite a liberdade de expressão, ela vai até certo ponto e não é que você esteja errado em defender isso o problema é que você está usando o termo errado e eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem simples liberdade é um conceito determinístico o que que significa isso? significa que ou você é livre ou você não é ou você é preso ou você não é ou você está vivo ou você está morto não existe meio vivo e não existe meio morto assim como não existe meio livre ou meio preso certo? então, estar livre é um conceito binário de sim ou não ou você está livre ou você não está então, já está logo de cara já está equivocado o uso do termo ou vamos dizer, o uso da palavra liberdade se você acredita que a liberdade de expressão deve ter limites você já criou um paradoxo aí porque a liberdade, por definição, não pode ter limite porque veja, eu vou tentar exemplificar de uma forma um pouco mais boba aqui estou aqui sentado na minha chácara eu sou livre para fazer o que eu quiser dentro da minha chácara certo? ok, maravilha até aí essa frase não é um problema agora, vamos extrapolar a situação imaginemos que eu falo assim olha, eu defendo que o ser humano seja livre mas dentro desse limite aqui, dessa cerca então ele não é livre, ele está preso ele tem algumas concessões, algumas possibilidades de ações dentro de um ambiente restrito a liberdade exige que não haja restrição certo? então, o que eu estou dizendo aqui? que você está errado em querer que haja limites para expressão? não, não é isso só para de usar o termo porque fica feio para você falar liberdade de expressão com limites não está certo, está errado na gênese da palavra talvez usar uma outra forma de expressão como, sei lá, comunicação social responsável ou, sei lá, expressão linguística ética não sei, crie outro termo liberdade de expressão não pode estar correlacionada com limites então, esse é o primeiro passo que a gente tem que entender aqui para que nós possamos conversar da maneira certa o problema é quando você quer falar de um assunto onde você sequer domina o vocabulário básico daquele assunto imagine eu tentando falar sobre, sei lá, sobre veleiros eu não conheço absolutamente nada do que são os veleiros e como funcionam eles e qual o nome dos objetos daquele veleiro então, se eu entrar naquela discussão eu vou estar despreparado e eu vou parecer tolo porque eu não conheço do que eu estou falando então, o primeiro passo é esse vamos eliminar logo de cara essa concepção se você defende o uso da liberdade de expressão você precisa ter uma defesa absolutista o que isso significa? que se você usa a frase eu defendo a liberdade de expressão isso significa que você defende que a pessoa possa dizer o que ela quiser e ponto final, não tem mas mas, não, aí você já não defende a liberdade de expressão porque, como eu expliquei, liberdade de expressão é um conceito determinístico binário então, quem fala que defende a liberdade de expressão naturalmente diz isso de uma maneira que defenda tudo o que o outro queira dizer independente do seu conteúdo liberdade de se expressar falar sem nenhum limite ou amarra política, ideológica, pública, criminal ou qualquer outra coisa ai, Júlio, então quer dizer que você é assim? você acredita que nossa, que todo mundo pode falar o que quiser e tanto faz e não vai ter repercussão de nada? calma, respira eu estou te explicando a situação tá? então, já entendemos até aqui que liberdade de expressão é uma coisa comunicação regulada é outra ambas não andam em conjunto já aprendemos também que se você defende a liberdade de expressão você necessariamente por conta da definição da palavra liberdade você precisa defender a liberdade de expressão absoluta sem nenhum tipo de restrição ok? então, até o dado momento eu imagino que nós já chegamos a um consenso aqui que provavelmente muitos do que estão assistindo não defendem a liberdade de expressão defendem, talvez como eu bem coloquei aqui uma comunicação responsável e agora você talvez diga assim pô, Júlio, mas é isso mesmo, cara quando a gente fala de liberdade de expressão a pessoa tem que ter responsabilidade opa veja bem essa que é a grande sacada da liberdade certo? só porque eu posso eu tenho a liberdade de xingar você significa que eu vou fazer isso? não por quê? porque eu sou uma pessoa educada eu tenho responsabilidade com os meus projetos os meus planos e eu não quero arranjar problema com você certo? é uma escolha pessoal minha mesmo tendo o direito de entre aspas de falar mal de você vamos dizer assim eu não vou fazer isso porque não compensa pra mim a responsabilidade é uma das formas mais interessantes de você conduzir as relações humanas ou seja só porque você pode não significa que você vai fazer o problema na minha visão agora tá? o problema é que é o seguinte cara nós vivemos em um país que infelizmente tem um índice cultural e educacional muito baixo isso é um fato nós lemos muito pouco a nossa literatura nacional infelizmente está às traças estamos melhorando mas ainda falta muito nós falhamos no básico as pessoas não conhecem as literaturas mais tradicionais elas não conhecem as escolas de pensamento e ainda assim querem mergulhar nessas opiniões que exigem uma formação básica como eu disse é o Júlio tentando falar de veleiro e o que acontece você infelizmente peca por não ter uma base educacional sólida então não dá para você aplicar a liberdade de expressão o conceito de liberdade de expressão em um povo que não é educado porque a educação é o que? é entender o que é o mundo o que me cerca quem eu sou e qual é o meu papel neste local cultura e educação é isso é você saber o que você está fazendo aqui e quais são os seus limites do ponto de vista moral ou seja eu não vou bater em alguém só porque eu quero bater em alguém eu não vou roubar alguém só porque eu quero roubar alguém eu tenho outras coisas que eu posso fazer e existem consequências negativas para esses atos isso é responsabilidade andando com liberdade o problema como bem pontuei que neste país nós não temos essa base educacional sólida o suficiente e aí o que acontece as pessoas pedem para um elemento mediador cuidar da sua liberdade e qual o problema gente de você começar escrever leis para mediar a comunicação primeiro que a escrita das leis já é um problema sério porque ela não necessariamente ouve uma voz social e sim uma voz de um grupo ativo politicamente o suficiente para mobilizar a criação daquela lei então nem sempre você vai concordar com todas as leis que existem neste país provavelmente você não concorda com muitas delas e porque você não ajudou a redigir elas você não concordou com todas as leis que estavam sendo aprovadas todos os dias da sua vida certo? então o problema de colocar um elemento mediador é exatamente esse porque você terceiriza primeiro a sua responsabilidade de se manifestar de forma consciente e segundo você dá poder para alguém escrever o que você pode e o que você não pode falar é a mesma regra que eu disse sobre a questão das regulações da mídia como a gente já pontuou das tal das fake news você como um indivíduo bem informado quando vê uma notícia o que você devia fazer? será que essa notícia está certa? vou pesquisar é, está certa não, não está certa então isso aqui é fake vou dispensar você como um indivíduo responsável que já se limpa depois de sair do banheiro que já sabe comer bonitinho sem se sujar com o guardanapo pendurado em você com o babadouro você com certeza já tem capacidade de definir o que é falso e verdadeiro basta você querer pesquisar certo? mas como nós vivemos em um país onde nós não gostamos de assumir responsabilidade de sermos adultinhos o que a gente faz? não, não, não alguém tem que fazer isso por mim eu preciso de um elemento mediador eu quero que o Estado cuide pra mim pra que ele decida quais são as notícias que são fakes e quais não são você não acha isso um pouco perigoso? você não acha um pouco perigoso você deixar na mão de uma instituição que a gente sabe o Estado tem a tendência a se corromper é só você ver a história que você vê que o Estado sempre é ineficiente e corrupto você está deixando na mão de uma entidade estatal quais são as informações que ela quer passar pra você e que ela julga ser verdadeiras ou não? me perguntaram sobre isso e eu falei assim que poxa, eu preciso eu preciso criar um altar aqui para o Estado brasileiro então porque se o Estado brasileiro consegue definir o que é a verdade e propagar somente a verdade e em uma miríade de cenários complexos entender uma notícia e falar assim não, isso aqui é verdadeiro isso aqui é mentira poxa vida o Estado brasileiro é Deus porque somente Deus é onisciente até onde eu entendi a descrição básica de uma divindade então me incomoda me incomoda porque a tendência do nosso país é terceirizar as responsabilidades que deveriam ser individuais para um mecanismo estatal então o que significa isso o que eu estou te dizendo aqui qual é a minha visão sobre liberdade de expressão eu defendo a liberdade de expressão absoluta no entanto desde que nós consigamos junto com o desenvolvimento cadenciado dessa liberdade é aplicar maior cultura e maior educação para o nosso país lembre-se quanto mais educado é um povo mais livre ele será esse é o primeiro passo não adianta senão você incute no erro você começa a pedir por coisas que não fazem sentido você começa a defender coisas que não fazem sentido e falar barbaridades é como eu digo a liberdade de expressão tem limites ô meu filho então não é liberdade é comunicação mediada é regulada eu acho assim isso profundamente me incomoda profundamente ver um termo tão importante como o termo liberdade sendo desculpa sendo estuprado nas redes sociais isso é uma é uma grande tristeza então o que eu penso sobre liberdade de expressão é isso nós temos um gap gigantesco entre o cenário ideal porque nós sequer entendemos o termo se você sequer entende o que é a palavra liberdade como diabos vamos começar esta conversa né então o que o Júlio defende é isso vamos investir em educação vamos investir em cultura e lentamente nós vamos perceber que o Estado com as suas mediações e regulamentações já não é tão necessário porque todo mundo já está educado o suficiente para não precisar de uma lei punindo quando alguém faz alguma coisa errada é simples assim por exemplo hoje você entra no seu carro e não coloca o cinto de segurança né você não está colocando cinto de segurança porque está com medo de levar multa bom, alguns sim mas eu coloco cinto de segurança porque eu já vi que estatisticamente eu tenho mais chance de sobreviver se meu carro bater se alguém bater em mim ou se eu bater em meu carro então eu entro no carro eu boto cinto de segurança eu não preciso de uma lei me dizendo que eu preciso usar o cinto de segurança porque eu já entendi que ele é importante então quanto mais educado e mais informado você se torna menos leis você precisa regulando a sua vida e aí lentamente maior se torna a liberdade que você tem é isso não vou me delongar aqui espero que eu tenha sido claro provavelmente eu não fui e quem quer entender errado vai entender errado é assim que funciona né mas enfim sigamos muito obrigado pela sua presença a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí